A China é negocial Então, mando, podemos começar? Espera lá, tu a procura da nota, então Ok Não, esta Mas, estavas quase Também ainda não, ainda não, peraí, peraí, peraí E a esta mesma Então, dine para o baterista começar, vamos lá Ok, vamos embora Vai, 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 não, deixa, arranca, arranca, arranca A lupa xeria de meu Eu já disse, você Nuleva nada aqui Mena de boss Eu já disse Mena de boss Quata nanto, na nianya kulihana Ayo kanto ele, na poe aria Aquele loka, wala, troa Eu wish u di hong kuma karmini Ia rio na kalenzu, anayo, matiapwe Kunnu elalongwa hipa Panoku ya tamotamela E pairu wa manekami Na koso kawire, sitatiyo, pansha Mudhika yako na herenke Kunshiko na kasoma ka ontu wani Watepepe Ika roi ni akati rinta singu E traga kompoyo na makala Kita malake sitatiyo na kalama Mamba Ika roi ni akati na potuli Imi ya nunti na sarraiva Moni wako wako Oshvi mostrar meus pudos Komek toka kochala de verdade Moneke mo Amando o pigado Renke ya Amamun empawo Yakalakum ipion Apapokilimani Yakalakao manyawawawale Kurisuko shukurumi wa shukure la papako Oh Iraleko shukurumi wa shukure la mamaka Oh Iyara kukoni Akinakum aniraka malema Akinakum aniraka na mpula Ahavo aniraka mwushin kwali Woti ya kwako Akathamo kona mimo malema Opio mwira na koso Atokale okono mwushin kwali Mika varanteko Kwa mpula kimpaka kamuti kataka Amandu trepa timale kwa shalataka Amamanyari ya umempa Amamanyari ya kilimani Amamanyari ya kilimani Mianu kiyari unakada Moni wako wako Amamanyari Amamandina matalena Amapandina putuli Mianu tina sarraiva Moni wako wako gento Noe evo Miya muzikanti Na minya mordze Sisera midi O kaka kihina jukuwa Kiiwe ngutshia ba Bah speciesheni va bobo Miquem que lá vai Rocha Pozane Lino Germano Ate Reis Mani Tuarto Assois, 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 assois Bomba, wa shalaïma Epa, epa A mano Epa Olalola, olalola, olalola Epa Jetiñu Rasta Omachunaga Jajajaja